A Míndia Criança Oh, Deus, o que é que está a ser minha pediça? Ao menos garantir uma residência Na casinha branca Quando um partir, esse mandavós A Míndia Criança És negam direito de existir Na minha adolescência Nunca tive direito de instruir Na minha madurez És que roubam direito de sobreviver Oh, Deus, o que é que está a ser minha pediça? Minha pediça Ao menos garantir uma residência Na casinha branca Quando um partir, esse mandavós Forte, corremundo Está foda e contente Estima merecido De um imigrante Cântica de rocha Já que é demorada Tão de trofegar 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 Tô fecal, sentou pra nada Fazem montezinha de justiça Dê-me um raizinho de sol também Deus perdoando Um tá cá só tanto de justiça Um que sabe ler Um que sabe escrever Ó, meu Deus Estava de porto Estava de porto Estava de porto Estava de porto Cântica de hoje Já caiu de morada Tão que trofega Sem tocar nada Fazem montezinha de justiça Dê-me um raizinho de sol também Deus perdoando Um tá cá só tanto de justiça Nunca sabe ler Nunca sabe escrever Nunca sabe ler Nunca sabe escrever Nunca sabe escrever Nunca sabia escrever Nunca sabia